Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia feito com jornal, então vamos para o vídeo. Vou fazer rolinho com cada folha do jornal, é só enrolar a folha na diagonal até o final e passar cola na ponta. Em seguida enrolar, da maneira como eu estou fazendo aqui no vídeo. Vou fazer o círculo médio e para isso na pontinha eu vou acrescentando mais um rolinho e assim sucessivamente até fazer o círculo que eu quero tamanho. E vou enrolando. Vou fazer um círculo pequeno e um médio. Para o círculo médio eu utilizei 20 tiras. Em seguida é só pintar na cor que você quiser. Fiz dois círculos pequenos e utilizei 5 tiras e em seguida pintei. Em um dos círculos eu colei um laço feito com fita de cetim. A cola que eu utilizei foi cola de silicone. Vou usar também 16 folhas de papel A4. Vou enrolar com largura de 2 centímetros. E peço a você que está assistindo a este vídeo para deixar aquele like lindo para ajudar aqui no canal. Vou fazer um círculo médio. Vou colar oito círculos um sobre o outro. A cola que eu utilizei aqui foi cola branca. E peço a você que está assistindo a este vídeo para deixar aquele like lindo para ajudar aqui no canal. Em seguida eu pintei. Você pode utilizar qualquer tipo de tinta. Decorei colando um laço feito de fita de cetim. Passei cola embaixo e colei sobre o círculo feito com o jornal. Aqui eu colei os círculos menores. Deixei um espaço de 4 centímetros entre um círculo e outro. E olha só que lindo que fica. Você pode utilizar como um porta-treco, um porta-lápis. Fica bem legal. Aqui eu utilizei como um porta-talheres. E aquela parte menor, um porta-guardanapo. Olha que legal. Olha que lindo que ficou. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, 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 tchau.